Música Nós do Instituto Niten, nós treinamos o Kendo Kenjutsu. É uma arte marcial dos samurais, que visa as técnicas de espada dos samurais. O Instituto nasceu com o intuito de passar não só a parte da técnica de espada, mas também a parte da filosofia dos samurais, que valorizavam muito a honra, a compaixão. Então nós tentamos trazer tudo isso em conjunto nos treinos, tanto a parte física quanto a parte da filosofia samurai, o Bushido, o código de conduta, o código de ética dos samurais. O Yaijutsu treina a parte dos saques de espada, são as técnicas de sacar a espada rapidamente. O Yaijutsu é feito de maneira individual, cada um fazendo o seu kata, que são as sequências pré-determinadas de movimento, das técnicas. E com isso você treina a parte de concentração, foco. O Yaijutsu pode ser treinado com uma bokuto, a espada de madeira, e também, mais pra frente, é treinada com a yaito, que é a espada de metal. Essa é uma espada que é uma réplica visual da katana, a espada dos samurais, porém não tem fio de corte, ela é exclusiva para o treino. O Kenjutsu, nós treinamos a parte de katas e a parte de combate, sendo que o Kenjutsu é mais voltado para as técnicas utilizadas diretamente em combate. Os katas, as sequências de técnica, elas foram criadas no nosso estilo, o Gyoho Niteni Chiryu, pelo samurai Miyamoto Musashi, que é considerado um dos samurais mais famosos da história do Japão. Os katas, eles são executados com a bokuto, espada de madeira. Como são movimentos pré-determinados, não há risco de segurança para os alunos. Para os treinos de combate em si, nós utilizamos um equipamento de proteção, o Bogo, que é a armadura que inclui uma proteção extra para o corpo, e a espada, nós utilizamos a Shinai, que é uma espada feita de tiras de bambu. E isso também ajuda a amortecer os golpes. Então, sempre visando a segurança, a gente consegue simular um combate real, sendo que só é possível acertar o nosso colega nas áreas mais protegidas pelo Bogo, pela armadura. Desse modo, a gente consegue utilizar as técnicas que os samurais utilizavam na época, e nós utilizamos o nosso estilo também para os treinos. A gente faz o treino com os golpes, o treino piloto, que são as sequências de golpes pré-determinadas, a gente treina em dupla, e também a gente treina em combate de fato. Dois alunos se enfrentam como se fosse um duelo samurai de verdade. No nosso estilo, nós treinamos com uma certa variedade de armas, a Shinai longa e a Shinai curta. Os samurais sempre portavam uma espada longa e uma espada curta à cintura, então é necessário que os samurais soubessem utilizar apenas a espada longa, apenas a espada curta, ou as duas simultaneamente. E nós treinamos isso aqui no Instituto Niten, aqui no Kenjutsu. Existem posturas kamai, que são as posturas de combate, então nós treinamos para utilizar várias posturas diferentes, vários kamai, de acordo, claro, com o tempo de treino que cada um tem, mas saber utilizar variadas posturas para situações diferentes de combate. Fora isso, também existe uma diferença entre graduações. Os mais graduados utilizam o kimono azul para demonstrar que já estão há mais tempo treinando e já tem uma técnica, mais conhecimento. Algumas técnicas que são mais precisas, necessitam de um pouco mais de precisão, só podem ser utilizadas por quem é kimono azul, quem já tem mais tempo de treino. Legenda Adriana Zanotto